Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração divino de Jesus, providenciai. Eu quero convidar você, neste dia 11 de junho, que é o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, a rezar muitos terços em reparação ao coração de Jesus. Fazer penitência e rezar a ladainha, a oração de consagração, as orações de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Então compartilhe este vídeo com todos os seus grupos de oração para que alcancemos o maior número possível de pessoas. Vamos honrar o Sagrado Coração de Jesus neste dia 11 de junho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.